Olá, meus amigos, eu sou Frei Almir Ribeiro Guimarães e quero convidá-los para partilharem, assistirem e ouvirem Conversa ao Pé do Ouvido, que começa agora. Na busca do recolhimento. Olá, meus amigos, hoje vamos dar a palavra a um mestre chamado Romano Guardini, um teólogo, um homem de altíssima espiritualidade, um nome Guardini, Romano Guardini, que soa italiano, mas o rapaz, o homem que já morreu há muito tempo, era um alemão. Então, diz ele, avançamos, prisioneiros no redemoinho dos acontecimentos. Estamos imersos no fazer, querer, as atividades de todos os dias. O recolhimento significa sair desse redemoinho, parar, deter-se, sossegar o nosso ser, nossas energias, nossos desejos, apaziguar-nos, aprofundar cada vez mais a nossa verdade. Ah, como essa frase sempre me foi importante, aprofundar cada vez mais nossa verdade. Sempre fazemos muito, muitas coisas, muitas atividades, planejando, organizando, gerindo. Quando nada temos a ficar, ficamos enervados, cria-se um vazio à nossa volta, ficamos incomodados e aborrecidos. Somos um constante fazer, mas também nós somos um ser. Convertemos a atividade num ídolo e perdemos o homem que existe dentro de nós. Paz e todos os bens.